Olá a todos que assistem o nosso canal Chave Digital, nesse vídeo eu vou fazer uma réplica. Eu vou replicar aqui uns comentários que foram feitos e eu acho que vale a pena fazer isso para continuar ajudando aí o pessoal que tem comprado seus equipamentos na China. Muito bem, o vídeo é esse aqui que fala sobre comprar no Brasil ou na China, SBB, CK100, Mini Zedbull, programador UPA. Então aqui os comentários em pauta, aqui é do Antônio. Antônio Silva. Muito bem, parece que o Antônio comprou lá na China um scanner, um scanner Mercedes-Benz, alguma coisa assim. Então como todo mundo sabe, quem assistiu o vídeo lembra que eu explico no vídeo que não vale a pena você comprar alguns produtos na China. Se o produto passar de 100 dólares, agora, no ano passado era 50, mas se o produto for acima de 100 dólares, a depender do valor também, até 500 dólares, a depender do valor ainda vale a pena comprar. A depender do valor não, a depender do produto vale a pena. Mas, dadas as circunstâncias, calculando-se a mordida do leão, alguns produtos não vale a pena comprar. Eu expliquei isso muito claramente no vídeo. Bom, o Antônio comprou lá um scanner, parece que 2.000 dólares, 2.500 dólares, alguma coisa assim. Então a mordida do leão foi segura. E acabou que parece que teve problema lá, o equipamento veio com problema, e devolveram o dinheiro, mas não conseguiu reaver o imposto pago. E acabou se aborrecendo, e por conta desse aborrecimento fez alguns comentários aqui que gostaria de replicar. Entre outras coisas, ele diz aqui, deixa eu ver. Entre outras coisas aqui, ele diz que qualquer idiota, qualquer idiota pode gravar vídeo e colocar na internet. Bom, isso é verdade. É verdade. Qualquer idiota realmente pode, porque a internet é uma zona onde reina o caos. É a internet. Então é verdade. Entretanto, se eu for essa pessoa, se eu for um idiota, Como fica você que assiste o vídeo? Que classificação vai dar você que assiste o vídeo? Então parece que não é o caso. Outra coisa. Ele diz aqui que é pra eu deixar de mentira, falar mentiras pela internet e cuidar da minha vida. Muito bem. Então tá aqui. Eu gostaria de mostrar pra vocês aqui, ó. Todo mês eu compro lá. Todo mês eu compro na China, tá? Todo mês. Tá aí uma postagem. Chegou hoje. Eu não gosto desse tipo de vídeo que abre, abre, tira o plástico, abre a caixa, mostra. Então eu não gosto. Eu acho que não é útil pra o aprendizado. Então é uma SBB ali que eu acabei de comprar. Eu vou começar, vou gravar um vídeo agora falando sobre ela, nessa sequência. Pra explicar que o que eu falo aqui sobre a compra de produto da China não é mentira. Eu mesmo compro de lá. Todo mês eu acabo comprando um produto de lá. Todo mês tá chegando aqui alguma coisa. E nesse vídeo aí falando sobre a SBB eu vou ajudar o pessoal do grupo. O País é de Brasil. Que aí alguns compraram a SBB. Alguns lá até essa semana mencionaram que... Não adianta comprar da China que não venha 33.01 atualizada. Só venha 33.02. E você tem que atualizar aqui no Brasil. Então eu vou gravar agora esse vídeo sobre a SBB pra gente ver se isso é verdade. Então vamos lá. Vamos ao vídeo da SBB pra ver o que foi que veio aí nessa caixa. Se você pode comprar da China e já vinha atualizada com a versão 33.01. E o que é mais importante é a leitura de senha. Principalmente lá do IGM que permite ler. Do Costal, Megamos, Delphi. Vamos ver. Então tá aqui o que é de... Se espera, né? Cabo. OBD2. Esse cabo aqui inútil. A gente não usa. A fonte com um adaptadorzinho aqui também que... Não é nem necessário essa fonte. Eu já tenho outra fonte ali. Muito bem. Tem aqui o adesivo. CD. E... Essa parte é engraçada. Tem aqui um adesivo da Silca. Até isso eles... Made in Itália falsificada. Tudo bem. Vamos para o que é mais importante aqui. Agora é a hora da verdade, né? Saber se... Se realmente... Essa máquina que vem aqui é a 3301. Ou não. Aparência... Aparência muito... Muito boa. Relay... Não tem importância. Eu acho que esses relays laranja, preto, não tem importância. Isso aqui é laranja. Beleza. Então vamos ver. Agora que tá na hora. Vamos ver lá o que é que veio aqui. Se foi 3301. Ou se foi 3302. Eu pedi isso que ele fez 3301. Ligando a máquina. Tá lá iniciando. Vamos lá. Número de série. Versão do drive. Versão update. 3301. 03. 2010. CF1. Continue. Vamos lá. Nerecer um pouquinho aqui. Pra facilitar pra vocês aí. Foca direito aqui. Muito bem. Vamos lá. Tá aí o menu. Agora a parte que tá bem faltando geralmente é aqui. Deixa eu botar logo em português que aí já facilita pra gente. Português. Beleza. A parte que dá um... O cara descobre aqui que veio errado é aqui em... PIN Code Service. Se desce aqui pra VAG PIN Code. Muito bem. Tá aí. Tá correto. É isso que tem que ter. System 1, System 2, Costal, Megamos, Delphi. Então, por aqui já dá pra eu ter uma ideia de que a máquina veio... A versão que deve... Deve ser usada aqui no Brasil. 33.01. E atualização de 03.2010. Essa é a melhor... É a melhor opção pra que ir pro Brasil. Pronto. O resto agora é testar. Eu tenho aqui um simuladorzinho ali que eu fiz. Eu vou colocar ele no simulador. Pra ver se a gente consegue fazer a leitura de uma caixinha costal. Assim que eu conseguir a caixinha por aqui. Então tá aí. A máquina veio exatamente como deveria... Ter vindo. Pronto. Era exatamente isso que eu pedi. Vamos lá. Chevrolet Sul América. Astra. Astra 201 para trás. Blazer. 2008, 2006 a 2008. Blazer 2008 para trás. Captiva. Celta. Corsa 95, 98. Corsa 98, 99. Corsa 2000 para trás. Corsa Hatch 2000 para trás. Meriva 2002. Montana até 2003. Omega 95, 98. Prisma 2006 para baixo, para trás. S10, 2008. 2006 a 2008. S10, 2008. Vectra 2005, Vectra 2009, Zafira. Beleza Zafira até. É isso aí. Exatamente isso. Não vou nem olhar o restante pessoal. Então aí o... O Barreiras comprou recentemente a máquina dele. Acabou vindo o 3302. Eu comprei essa também. Como eu falei, na China. Ah, um detalhe pessoal. Eu me certifiquei de conversar lá com o vendedor, tá? Eu na compra, antes de fazer a compra, escolhi a loja. Entrei em contato com o vendedor. Inclusive aqui na etiqueta. Na etiqueta tem até o nome dele aqui embaixo, tá? Kira Liang. Então eu conversei com o vendedor para poder fazer a compra. Para poder a máquina chegar aqui de acordo com as especificações. Então a máquina está aí, está funcionando bem. Made in Taiwan. Então está funcionando bem. Veio as etiquetas, veio tudo beleza. Do jeito que foi solicitado lá. Então espero que vocês possam seguir essas... Essas dicas aí. Fazer sua compra e receber a sua máquina. De acordo com as especificações. Até o próximo vídeo. Pessoal, é o seguinte. Eu vim aqui com a máquina. Com a máquina num Gol. 2008. Gol 2008, tá? Só para tirar essa teima aí. Para ver se faz ou se não faz. Deixa eu focar aqui. Focar. Não vai focar. Aí vai ter que botar para cá. Só para focar aqui. Aqui vai focar. Pronto. Está aí a máquina. Vamos ver se faz ou se não faz agora, né? Puxa a senha ou não puxa? Pincode Service. Vag Pincode. Vou tentar acostar o primeiro, tá? Acende a chave. Acendeu. Enter. Por favor, aguarde. Está aí. Puxou a senha. É isso que eu não entendo. Comprei a máquina lá na China. Chegou agora e puxou a senha. Vocês estão dizendo que não faz. Bom, aí eu não entendo. Mas tudo bem. Está aí. Está vendo que está puxado? A senha aí. 8894. Já puxei a senha desse carro hoje com a CK100. Até mais. Salve. Tchau.